Ela rodou, tudo bonitinho, só que aparentemente aqui a gente tinha problema com essa label que a gente criou, né? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlia Ruda e hoje a gente tá aqui no canal com mais um vídeo sobre GitHub e no conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre GitHub Actions, principalmente, tá? Como que a gente pode fazer algumas coisas no nosso repositório bem interessantes com GitHub Actions pra facilitar o nosso dia a dia aí no nosso trabalho aí nos nossos repositórios, não é mesmo? Bom, há algum tempo atrás eu soltei esse vídeo que vocês vão ver agora um pedacinho dele falando sobre alguns padrões de commit. Como é que você faz o commit dos seus projetos? Se você coloca mensagens como, ok, teste, agora vai, tá funcionando, resolvi o problema, bug resolvido e outras coisas... Bom, eu confesso que hoje a gente já fez muito isso, mas... Essa é a melhor prática, esse é o melhor caminho, isso vai te ajudar no futuro. Bom, esse vídeo vai ficar no card aqui no topo da tela também, caso vocês queiram ver ele completo, ficou bem bacana. Falando sobre padrões de commit, né? E lá a gente abordou alguns padrões que seriam necessários pra deixar o nosso commit bem legível, né? Tipo, colocar um fit, colocar um docs, enfim... Pra descrever melhor aquilo que a gente tá atendendo, né? Mas, será que existe uma maneira da gente garantir que os nossos commits estão seguindo esse padrão? Bom, pensando nisso, um desenvolvedor que agora me falha o nome na edição eu posso colocar aqui... Ele criou uma action justamente pra isso, tá? Nessa action dele, ele verifica se o seu pull request, o título do seu pull request, tá seguindo justamente esses padrões definidos por você e pelo seu time pra que possa seguir adiante, né? Ele não vai barrar o seu pull request, tá? Não é isso que ele vai fazer, te impedir de criar o pull request, não. Ele te permite criar o pull request e depois da criação rola uma validação, já que é um GitHub Actions. Coloca essa validação pra ver se o seu título tá seguindo os padrões. E aí, se não tiver, ele vai colocar um label lá no seu pull request falando... Olha, esse pull request tá fora dos padrões. Ou o valor que você colocar e achar mais justo, né? Mas antes da gente olhar como isso funciona, já deixa aqui o seu joinha nesse vídeo. É muito importante que você dê o like aqui nesse vídeo, tá legal? E também não esqueça de se inscrever aí, clicar no sininho e nos apoiar na meta de 10 mil inscritos que eu vou liberar aquele curso de Azure DevOps pra vocês. Então, vamos pra parte do computador aqui e dá uma olhada nisso como é que isso funciona, tá? Essa action, ela tem duas partes. Eu já deixei tudo pré-pronto pra trazer pra vocês. Bom, então pra isso aqui funcionar, a gente precisa primeiro criar a action. Como eu falei, são duas partes. A primeira, a gente vai vir aqui e vai criar a action. Então, a gente vai vir aqui em actions, new workflow, setup for yourself, tá? Aqui ele já tá te dando uma sugestão de um workflow hello world, mas não é isso que a gente quer. Eu tenho ele aqui pronto, deixa eu só copiar aqui. Eu já deixei o rascunho disso tudo pronto pra vocês, tá? Então, eu venho aqui. Ó, o nome dele tá PR title checker. Ele vai rodar sempre que um pull request for aberto, editado ou sincronizado. Ele vai rodar em cima de uma máquina Ubuntu Latest. E quem criou ele foi esse usuário aqui do GitHub, ó, t-animo, que eu não sei o nome dele agora. A gente pode até ver isso aqui, quer ver rapidinho. GitHub.com, em vez desse barra, Julia Ruda, vai ser o t-animo. Honey more mad. Foi esse cara aqui que desenvolveu essa action que a gente tá falando especificamente, beleza? Então, a gente vai usar o PR title checker. Ele pede esse GitHub token. É só passar esse token aqui que é nativo mesmo já do próprio GitHub e roda no contexto da action. Tem problema. A gente vai fazer esse commit aqui. E agora, a gente precisa da segunda parte, tá? A segunda parte vem nessa pasta aqui, ó, .github. E a gente vai adicionar aqui um novo arquivo, tá? E é esse aqui, deixa eu pegar o nome aqui. É esse arquivo aqui. E ele é um JSON, como vocês podem ter visto aí pelo nome. E a estrutura dele é essa aqui. Ele tá falando, ó, a label, qual que é a label que ele vai criar. Então, vamos mudar esse daqui de inglês pra algo em português. O título está fora do padrão. Verifique novamente. Vamos fazer algo assim, tá? E aí, nossa label tá aqui. E aqui os checks tem os prefixos, ó. Ele vai rodar. E tem aqui um rejex pra que ele reconheça isso, beleza? Aqui nos fix, ele deixou pra fix e fit. Lembra que naquele outro vídeo que a gente viu no começo tinha outros padrões? Você pode vir aqui e colocar os seus outros padrões. Ou mesmo ajustar aqui pra algum padrão seu, tá? Pra de início ali do pull request. Então, ó, eu vou salvar isso daqui. Vou comitar esse novo arquivo. E agora nós temos as duas partes necessárias pra que isso funcione. Agora, pra gente testar isso aqui mesmo, propriamente dito. A gente precisa de um pull request, né? Então, eu vou adicionar um arquivo aqui pra gente poder fazer um pull request qualquer. Test.txt. Vocês viram que já tá até no preenchimento que eu gosto de fazer isso pra testes, né? Então, testando novo pr. Então, em vez de eu fazer um commit direto pra main, eu vou aqui criar uma nova branch e startar um pull request. E aqui, ó, no título, eu vou deixar esse título padrãozinho mesmo que ele deixou. Create test.txt e vamos ver o que acontece, tá? Então, ó, eu vou aqui, create pull request. E ele provavelmente agora já vai tá rodando a action lá que a gente criou, né? Então, ó, tá rodando aqui, create test.txt. Tá, ele tá rodando aqui, já rodou, tá? Ele tá até falando aqui, ó, da label. E vamos lá no pull request que a gente criou. Pessoal, voltando aqui, ó, eu tive que rodar essa action mais uma vez porque na primeira vez ela deu problema. Se a gente vier aqui, ó, e a gente vê, ela rodou tudo bonitinho, só que aparentemente aqui a gente tinha problema com essa label que a gente criou, né? Então, ela não funcionou. Daí eu fui aqui no código do nosso styles, né? E mudei aqui a label pra título está fora do padrão. E assim, quando a segunda action rodou, ela rodou aqui, né? Eu fiz uma mudancinha no título lá, coloquei mais uma letra pra poder rodar de novo. Ele agora veio aqui, título fora do padrão, e ele conseguiu adicionar essa label. Então, quando a gente volta no pull request, ó, a gente já tem essa label aqui, título está fora do padrão. Então, a gente tem que fazer alguma análise pra ver o que que rola, o que que não rola nas labels, tá? Então, eu acho que o lance da vírgula que a gente tinha colocado não estava funcionando. E algumas letras em maiúsculo também eram um problema. Quando eu olhei outras aqui, nenhuma tinha letra maiúscula. Então, eu acho que esse era o grande problema. Mas, vocês viram aqui, ó, que agora ele adicionou pra gente essa label pra notificar que isso está fora do padrão. Então, você consegue filtrar ali de uma maneira mais fácil tudo o que que está fora do padrão. E a gente precisa agora corrigir isso, né? O que a gente faz? A gente vem aqui, edit. O importante é que você siga as regras que você colocou lá. Então, se você vier aqui no PR Styles, você vai ter o fix e o fit, né? Então, você precisa ter um desses dois modelos aqui no começo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, fit, dois pontos. É fit mesmo, né? É assim mesmo. E aqui, createTest.txt.ta, que eu tinha colocado no segundo teste pra poder criar a label. Então, save. Agora, já deve ter startado uma outra action, né? E essa action, ela vai ver que o texto está no padrão e vai remover a label, tá? Essa é a ideia aqui agora. Ele garantia que sempre essa organização no repositório pra que o processo todo funcione, tá? Então, ele já rodou, ó, ele até tá falando, ó, deletando o label, porque não teve nada encontrado de errado. A gente volta aqui. Realmente, ó, a label já não existe mais e o GitHub Actions removeu a label. Então, pessoal, nesse vídeo a gente viu uma forma de a gente garantir com actions, né? Que a gente tá seguindo os padrões definidos. Então, como eu falei já várias vezes em diversos conteúdos que eu tenho feito, o GitHub Actions não é só pra se aceder. Ele te permite automatizar muito mais coisa no seu repositório. Como, por exemplo, o que a gente viu aqui agora. Quando eu criar um pull request, eu posso criar uma label no meu pull request. Eu posso validar se o título do meu pull request tá ok. Ou como a gente viu na Action e do The Good Place, a gente pode criar comentários. A gente pode mudar coisas, alterar o texto que tá ali dentro da mensagem que alguém escreveu. Então, com o Action a gente pode fazer muita coisa no nosso repositório. O Actions dá muito poder pra gente pra ter uma melhor maneira de trabalhar com os nossos repositórios, tá? Nesse caso aqui, é pra gente poder validar se tá seguindo os padrões, como a gente viu naquele outro vídeo lá, que foi bem bacana, não é mesmo? Então, vocês querem aí garantir que os seus PRs estão seguindo os padrões definidos. Essa Action aqui vai salvar a vida de vocês, não é mesmo? Então, deem uma olhadinha nela, testem, coloquem seus padrões, façam os testes das labels, como o que a gente passou por aqui hoje. Que a minha label ali não funcionou porque ela tava fora dos padrões do GitHub. Enfim, façam seus testes ali. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa Action aqui, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e aí também acompanhar com a gente vídeos futuros e novas lives, beleza? Espero pra vocês aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.